Segundo a Polícia Civil, os influenciadores digitais Igor Viana, de 24 anos, e Ana Vitória Alves, de 20 anos, eram cúmplices e usavam a filha de dois anos com paralisia cerebral para comover seguidores e ganhar dinheiro na internet. Se tratava de um combinado ali entre ele e a mãe apenas para chocar, para comover os seguidores e arrecadar dinheiro. Em apenas uma rede social, Igor tem mais de 17 mil seguidores. A farsa do casal foi descoberta durante uma encenação para o pedido de uma geladeira para a criança. Uma seguidora se comoveu por ser mãe sola, ela ficou muito comovida com aquela situação e resolveu doar uma geladeira que ela tinha na loja delas, que não estava sendo usada, uma geladeira muito conservada. E ela fez a doação, mandou entregar por conta própria na casa dele. E ele, mesmo tendo recebido essa geladeira, ele continuou arrecadando doações. O casal pode responder por cinco crimes. Maus tratos, constrangimento, incitação à discriminação da pessoa com deficiência, estelionato e desvio de dinheiro da pessoa com deficiência. Depois que as denúncias vieram à tona, o Conselho Tutelar levou a criança para a casa dos avós paternos. Ela segue acolhida em bom estado de saúde e dando continuidade no tratamento que precisa. No momento que a gente entregou a Sofia nos braços da avó, a Sofia sorriu alto. A avó olhou para ela no colo dela e falou assim, Sofia, isso é hora de dar a gargalhada? Então, assim, aquilo ali foi o momento que a gente, eu falo para você, né? Que ali o choro realmente foi de alegria de ver, assim, parece que ela estava dizendo assim, obrigada.